Monte Buriá, casa de número 110, estou aqui na Rua Seca com a dona Marinava Paulino, problema também na questão de desbloqueio do cartão do Bolsa Família. São nove meses de penitência, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Situação não resolve, dona Marinava? Não resolve nada, a gente vai lá, manda para um lugar, manda para outro e não resolve nada, Magrão. O que eles estão falando para a senhora? Por que do motivo do cartão ter sido cancelado? Porque eles falam que minha renda, que minha renda não, diz que dá para me passar com minhas duas crianças, não dá, Magrão. O que a senhora ganha? É um salário do assílio de saúde. É um salário mínimo, né? É. O salário cuida de duas crianças, quantos atentas crianças? De duas crianças, um de 15 a 16. Aqui, inclusive, tem aqui nas mãos da dona Marinava, o atestado que comprova que os meninos estão na escola, estão tudo direitinho, né? Estão tudo direitinho, ele vai segunda a sexta. Na quinta, na terça, o prefeito arrumou um curso, a tia arrumou lá um curso para eles, que estão fazendo CDL. Daqui a 10 meses, como é que eu vou vestir, caçar, dar comida para essas crianças, Magrão? A dona Marinava, inclusive, pode mostrar aqui para a gente, Fabrício, o detalhe da imagem. Araguari, 29 de agosto de 2013, estabelecimento de ensino. Isso aqui é um atestado para o Bolsa Família, que a senhora retirou isso aí nessa data. É, porque sumiram a outra atestada, aí pediram a outra atestada lá no Crais. Quanto que a senhora recebia do Bolsa Família? 134. Tudo bem, a senhora vai lá, passa o cartão? Passava e pega, 134. Agora só passa o cartão, não tem nada? Não tem nada. E a senhora chamou linha dura aqui, porque a senhora quer que eles resolvam? Porque eles resolvam, porque eu preciso. Se eu não precisava, eu não precisava deixar para os outros, Magrão. Mas eu preciso muito, Magrão.